Olha, a Defensoria de Paranaíba terá mutirão aí para reconhecimento de paternidade, né? Já aconteceu aqui em Três Lagoas, como nós já mostramos, e lá em Paranaíba também acontece. Além do município, a ação será realizada em outras 12 cidades do estado do Mato Grosso do Sul. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E como parte da campanha nacional Meu Pai Tem Nome, a Defensoria Pública de Paranaíba realiza na próxima semana, no dia 12 de março, um mutirão de reconhecimento de paternidade. Além de Paranaíba, a ação também será realizada em outras 12 cidades de Mato Grosso do Sul. Conforme dados da ARPEN, a Associação Nacional dos Registrados de Pessoas Naturais em Mato Grosso do Sul, mais de 2.600 crianças foram registradas sem o nome do pai, entre 2019 e também 2021. O levantamento aponta que em 2019 foram 2.764 crianças. Já no ano seguinte, o número caiu para 2.644. No entanto, em 2021, o número voltou a subir e o ano terminou em 2.814 crianças, sem o registro do pai. Aqui em Paranaíba, o atendimento ocorrerá das 8 da manhã às 12 horas, na sede da Defensoria Pública no município, localizada na região central da cidade. Os interessados em participar do mutirão devem fazer o agendamento na plataforma virtual da Defensoria Pública pelo site www.defensoria.ms.def.br. A campanha nacional Meu Pai Tem Nome é realizada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. A campanha nacional das 4 linhas internas de Defensoria Pública no município, por dentro das 4 linhas internas de adoração...